Agora, da Atena. Oiê. Tudo bem, meu amigo? O que é que vai, vizinha? Tudo bem? Tudo bem, e você, vizinho? Ah, eu não me queixo, não. Tô legal. Tô bem. Tá bem, é? Você engasgou com pudim de sorvete? Não, engasguei com confeito. Sabe o que é essas coisinhas coloridas que ficam em cima aí? É o confeito. Agora, o que eu te prometi ontem? Calcone. Já tá assando. E um pudim diet de sorvete. Pudim diet está aqui. Opa! Boa, Cátia. O seu pudim diet está aqui. Quem tem amigo não morre pagando. Peguei a receitinha, hoje Flora fez. Pudim diet foi uma receita de pudim bem cremoso, né, Flora? Nossa, a sua receita é ótima. Eu amei, fácil. Sabe por quê? Ele parece um brigadeirão. Tá parecendo um brigadeirão, o que eu ia falar. Parece um brigadeirão. Quando você corta, como a gente diz no interior, ele fica todo aquele furinho dentro dele. Então, esse aqui parece um brigadeirão, então ele fica sem furinho. Mas se você quiser com furinho... Ah, não tem furinho? Esse não tem furinho. Esse tem um furão no meio. Porque ele é tipo brigadeirão. Mas se você gostar com furinho, é só deixar ele assando mais tempo. Por sinal, vou pôr a receita do pudim diet no meu Instagram. Olha, é muito legal porque tem muita gente que não só faz dieta, mas muitos diabéticos que agradeceriam muito. Vou começar a fazer isso. É uma boa. E você sabe que eu uso muito adoçante em casa. Eu uso sucralose. Então você disse que é mais trabalhoso fazer... Não é que é mais trabalhoso. ... receita de coisa diet, porque num restaurante nenhum tem... Não é que é trabalhoso, é que não dá a mesma textura. O açúcar, você vê, esse pudim não tem calda. Por quê? O que vai dar calda? Um açúcar. Ou tem gente que faz um simulador de calda. Mas aí, pra que você vai comer o negócio... Mas isso deve estar uma delícia. Esse aqui fica muito bom, né, Flávia? Ai, uma delícia. Você sabe que faz tanto tempo que eu não como açúcar que eu nem sei mais que gosto que açúcar tem. Então eu acho que a coisa diet é do mesmo jeito. Que adoçante que você usa normalmente? Ah, eu estava usando aquele sucralose, não deu certo. Agora eu estou tentando mudar para estévia, essas coisas assim. Mas a estévia deixa resíduo, né? Deixa, sei lá, eu... Deixa a garganta assim, pegando. É, vai ver que é por isso que eu estou com coceira na garganta. É, porque ela fica. O Cátio, você entende de tudo, Cátio? Não, é que é 25 anos fazendo esse tipo de programa. Eu já entrevistava. Ah, mas é por isso, então, que eu estou com a garganta, com aquele pigarrinho, assim. Eu não fumo, entendeu? Então, não fica isso assim, vai ter um negócio... É por causa da estévia? É a estévia. Ih, essa estévia. Você viu essa estévia? Vamos mudar, então. E tem um... Eu não lembro o nome, é Estradiol, Estradiol... Como que é o outro adoçante? Eu tenho lá em casa, que eu comprei uns sacos maiores. Traz aqui amanhã, que eu vou comprar desse aí. Não, eu trago. Eu tenho um que eu estou usando e um fechado, lacrado. Oba! Eu trago para você. Pô, eu estou ganhando tudo aqui. Eu estou ficando mal acostumado, viu? Você e o Rodrigo estão me acostumando mal. Não é, mas foi a minha endócrina, a doutora Maite, que me deu a dica desses adoçantes. Eu preciso da Maite. Eu vou marcar com ela. Ela falou que ela vem te atender aqui, é só você falar. É, eu adiei, inclusive, a cirurgia. Você adiou a cirurgia? Adiei. Por quê? Eu acho que foi covardia mesmo. Ai, não acredito! Você tem medo? Medo não, não. Eu não tenho medo de nada. Eu tenho pavor. Não, mas veja, a Matilde, pede para a Matilde com você e dá a mão. O Rodrigo, antigamente... Dá a mão? Como é que vai dar a mão? Está dormindo lá? Quando você dormir, aí você vai. O Rodrigo, uma vez... Não, meu medo é esse, quando você dorme na cirurgia... É, é gostosinho. De repente, você acorda e começa a ver os caras voando e tal. Não, não vê ninguém voando. Uma vez, o Rodrigo tinha que fazer tomografia. E ele tinha, ele é meio claustrofóbico. É, naquela ressonância magnética. É, isso, ressonância. Não era tomografia. Aí, eu fui junto com ele, eu pus o colete para não pegar a radiação. E eu fiquei dando a mão com ele, assim. E aí, ele fez isso. Você deu a mão para ele? Dei a mão. Ele fez isso. Se o Matilde me der a mão, eu vou com a mão mesmo morrer de... Ai, que dramático. De medo lá dentro, com a mão na mão. Ai, não. Você sabe? Ai, não. Que eu fui visitar o Bruno Covas ontem. Ai, como que ele está? Lá, dá um abraço nele. Está bem, está fazendo hoje. Nem parece que tem doença nenhuma. É mesmo? Está fazendo a segunda sessão de quimioterapia hoje. Já começou a fazer. Que bom, graças a Deus. Eu acho que você tem que encerrar o programa. Vou encerrar para você. E já estou mandando para você o pudim, tá bom? Tá bom. Obrigado, Florinha. De nada, mas... Gente, ó, fique agora com o Brasil, gente, com o Datê. Até na manhã a gente se encontra às duas da tarde. Fai, depois conta para a gente. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!